Aí, ó, tá bonito demais. Saca, mas parece o Sterling, né? Com certeza, mano. O de todo Sterling. Mano, seguinte, hoje, achou novamente aqui na nossa casa, Cândido Portinari. O Vini vai colar também. O Léo, o Gui, não vai encostar hoje. Ou seja, a minha tática de sempre pegar lances, jogando pro Gui e deixando ele ser quebrado, não vai funcionar hoje. Hoje a Thumb, quer dizer, digamos que a Thumb não tá tão chamativa hoje. Não sei. É, sabe por quê? Porque eu vou ter que chamar a responsa. Tá ligado? Geralmente, eu já tô mal acomodado. Vai lá, Gui, vai, vai, vai. O povo quer te ver, quer te ver, quer te ver, aí hoje ele não tá aqui, não sei por que motivo. Então, hoje, o pai vai chamar a responsa. Não sei, eu tô meio enferrujado, mas eu vou pra cima, tá bom? Espero que vocês curtam o vídeo de hoje. Já vou deixar um se gostei. Inscreva-se, o pessoal tá chegando ali, tem o pessoal trocando uns toques de bola ali já. Olha aquela roda gigante que bonita, Arthur. Mas para de gravar muito, senão eu tô fazendo propaganda pros outros que não vai dar dinheiro pra mim. É isso, mas tá bonito. Depois a gente vai lá. É, contratem a gente que a gente vai fazer uma propaganda top lá. Bora então, falta o Léo chegar, o Léo que vai atrasar e vai falar, super bom, cheguei atrasadão do vacilão. Isso aí. E daqui a pouco chegou o vídeo aí também. Bora. O que que é, o que que é? Não, é o seguinte, eu tava aqui de boa, aí qual que é o seu nome? Vinícius. Aí o Vinícius falou assim, ó, bora tirar um x1. Eu falei, ah, vamos envolver todo mundo então. Dois versus dois pra começar o vídeo, fechou? Um começo diferenciado aí, pra vocês gostarem. Um dia um macaco se casou com a boleta. Não, aí não vai. Dois ou o mais demorado da história. Eu e ele, vocês dois, fechou? Bora lá, goleirão. Meu menino! É o que eu falei? No vídeo, parece que é fácil dar o golpe. Aí vai vir, pessoalmente. Tá lá! Um a zero! Bora! Vou começar a penata como? Do treino da academia? Vai dentro, vai dentro. Aí tem goleiro, hein? Caraca, virou o rosto ainda, hein? Aí, Gida, jogada número 35. Tá cansado? Pô, mas você tá bem demais, mano. Tá, tá. O cardio não, o cardio tá bom, pô. Olha, meu garoto. Golaço. Que isso, garoto. O domínio é lá, Zidane, hein? E aí, ele dá bola Sterling. Vou narrar como se Gida fosse Sterling. E Sterling na marcação, um contra um. E ele toma a bola. Mas ele não desiste, ele vai. E tocou no Sterling, ele vai bater pro gol. Ó, acaba dois. Acaba mais três, não. Ai, ai. Não, acucando a bola. Não, não, acucando. Ah, acucar. Então, acucando a bola. Um empateiro pra se você Unidos. Obrigado. É pra cima? Ah, ah. Sol do que? Sol do que? Tá mais quente que no Qatar. É interessante esse X1 aí, hein? Tá mais quente. Tá mais quente. Tá mais quente. Tá mais quente. Pra mim, rapaziada, esse foi o rachão de hoje. Deixa o seu like. Ah, mano. Jogou bem, mas você não deixou o moleque passar quase uma. Ah, obrigado. E deu uma caneta. Tá mais quente. Foi só o aquecimento. Agora o moleque tá chegando. O Léo daqui a pouco tá aí. E agora o Léo vai chamar a responsa. Porque você morreu. É, não. O Léo joga. É isso. Rapaziada chegou. Já tão brigando ali pra ver quem começa com a bola. Já tão roubando a bola da gente. Já tão roubando, mano. Não, a bola é aqui, ó. Ô, qual? Tá falando que quatro é ímpar. Poxi. É isso, ó. Nada mais justo. Cês tava aqui jogando. Comenta aí. Rola a bola no gravar do Bird. X2 ali já deu uma aquecida neles, ó. Como sempre, os caras não quiseram usar a bola do Dida. Cadê ela? Tá ali, ó. E é isso aí. Olha lá. Os caras tão vendo pra ver quem pega a bola ou não. E o Dida ali? Ae. Tá um sol do caramba. Vai chover agora, já que os caras quiseram usar essa bola. Nossa, que golaço. Que golaço. Que golaço. Pra você aqui. Caramba. Os caras tão entrosvados, hein. Tá vendo? Joga bem pra caramba. É isso. Não tinha um seu like, seu inscreveção, seu compartilhão, e hashtag Melhoras Arthur. E hashtag, minha perna está grande? Comenta aí. Hashtag Rafinha. É uma boleira, mano. Taffarela é o nome dele. Segundo! Foi. Fazer. Valeu, valeu. Não descansar, né? O homem é de ferro. Que visão, hein? Olha ele aí. É isso, moleque. Ele já falou, cara. Nem precisou flertar. Aí a bola dele aí, pô. No jogo. Por incrível que pareça é do Dida. Esse time do Dida tá bom, os caras estão entrosados, mano. O alto. Nossa senhora. Os caras estão como? Barcelona 2014. Bora, bora, bora. Qualquer aquecimento. O Dida, acho que a gente já pode começar a ficar preocupado com o Leo. Porque até o Vini chegou e o Leo ainda não. Eu tô rindo, mas tô preocupado. Eu também, pô. Cadê o nosso menino? Nossa senhora. Olha o Vini, tô com a bola melhor. É a mesma que a minha, só que foi diferente. Pega a minha, é o destino. Não pode mudar o que tá escrito. Pode aí, pode aí, pode aí. Hoje vão usar a bola do Dida e... É, não vão usar amanhã. Não é? É, não vou usar amanhã. Não, não vou usar amanhã. É, não vou usar amanhã. É, não vou usar amanhã. É isso aí. É, não vai usar amanhã. Não vou usar amanhã. Fris. Olha, vai, vai! Nossa, é o Sterling. Sterling versus Lukaku. Vai, e Sterling vem na bola. E Lukaku vem na marcação. Nossa. Nossa, já reparou que tá tudo dando certo pra vocês hoje? Meu primo. Depois ele me critica. Mas ele é uma lenda viva. Eu comecei nesse mundo aqui, ó. Agora me critica. É o seguinte, eu tô... Mano, eu não quero mais se der com o meu primo, tá ligado? É o seguinte, manda mensagem depois de três dias. Mandei mensagem segunda, o Neymar respondeu, o Fernando Ronaldo. Agora o Dida, mano, eu vi hoje porque o Vini ali, ó, me chamou, viu? Meu Deus do céu. Não, o Dida sai respondendo ano que vem. Isso porque é primo. Ele é uma lenda, vamos lá, vamos lá. Então hoje aqui temos o aluno e o mestre. É, meu sensei, meu sensei. Sensei, exato. Pra quem assistiu a Cobra Kai sabe o que é um sensei. Arthur, AK-3000, AK-3000, 10.000. Sério? Que orgulho, cara. Então bora. Acompanha, rapaziada, aí, ó. Tá tudo dando certo. Opa, chama o VAR, hein. Chama o VAR. Foi igual, não foi? E olha ele aí, o sensei. Vamos! Um só, um só. Um só, um só. Ah, eu vi a maldade, hein. Ai, deu certo. No. Aí, o universo tá conspirando a favor, hein. E aí, molecadinha? Vai fazer o gol, fio. Chega esses cornileiros aqui do vinho, ó. Ei, 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 pessoal. Pega o carro, desceu. Não, 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 não é tão bom, não é tão bom, não é tão bom, não é tão bom, não é tão bom. Vamos cá, vamos cá, vamos cá. Vamos, vai, 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 vai. Pô, engraçado que os moleques enxergou como. O carro tá como? Vem, vai, vai, vai. Vamos lá. Tá aqui, foi muito difícil. Tá aqui, foi muito difícil. Tá aqui, foi muito difícil. Mano, relaxa. Editor, Lucas, ó. Relaxa. Tá gravando hoje o Arthur, hein. Confia no pai. Vamos lá em busca do Rios. Em busca do Rios perfeito. Olha isso. Qual é? Vai, valeu. Colaço da porra. Colaço da porra. Colaço da porra. Não, você fez certo. Não, você fez certo. Nossa, são golaços. De acordo com o software que tem instalado. Como você fez certo? É, você fez certo. É, você fez certo. Olha isso. Isso, mano, dá tudo certo pros caras. Meu time tá muito abençado. Tá, mano. Tudo dá certo. Chegou, ele fez 2x2 com os moleques que tavam aqui, tinha pouca gente. Uh, golaço da porra! Olha o Vinicórnio, olha o Vinicórnio. Parece o Mutley. Parece eu. Finalmente saiu um gol. Como sempre, o Leo é o símbolo da beleza, olha isso. Picho bonito dá pra eu lá. Veio lá do Catar, né? Ana Dida! Ana Dida! Não fala Ana pro Dida não, que ele fica com o coração quebrado. Vai jogar sem camisa. Que boa! Que golaço! Finalmente. Nossa senhora, foi o que umas 4 partidas. Não, é porque o cara é muito forte. Tá quase estourando a costura. É louco. Pô, o Pablo falou que é croacismo. Que que é isso? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma